Música Venha, venha visitar o meu cultivo Mas não tem você, meus amigos Música Venha, venha visitar a minha tristeza Música Mas podemos copiar mais a pouco Mas ainda tem os sonhos que ninguém pode roubar Mas ainda tem os sonhos que ninguém pode roubar Música Música Venha, venha visitar o meu cultivo Música Mas pode você lembra de adeus Música Venha, venha visitar a minha tristeza Música Mas ainda tem os sonhos que ninguém pode roubar Mas ainda tem os sonhos que ninguém pode roubar Música 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 Música